Música 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 Amém. 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 We decrease We decrease So that you may increase You resist the proud But you give praise to the humble The Bible says humbly are saved by the sight of the Lord And He will He will lift you up He will lift you up He will lift you up Hallelujah We may be seated In God's presence Jesus Christ We are not apologetic We are firm Jesus is Lord And He is not just the Lord He is the Lord of Lords Amen Amen Há dois filhos que nós devemos tomar muito bem como a igreja. O que é isso? 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 Quando Deus entrou, 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 E, 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 O que é isso? Seja aqui para beber é desse dizer Mas o senhor quer dizer Porque o senhor quer dizer Neste quicheria fazologia O senhor quer dizer Aqui sim, o senhor quer dizer Alguns da nas es田 Não, nunca abrir Além de Ramen A sua, a sua festa A sua, a sua filha Coz, There are certain things That you never wanted to deal with Enepopelo Baha okau fell Batuki bonobaro Waziava orizbo Hau kawa geka Koloi Ubo utape la koloi yahau Isi ngubane ili yahau Hubane pumuzo asina yeso anali yahau O que é isso? 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 ae vós ae 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 Today I don't have A big revelation I'm just going to preach about Christ Can't you who is Christ? Is there any bigger revelation Than Christ? Final revelation That is the real deal That is the real message You can speak big words But without Christ You are wasting your time But if Christ is in the message Jesus is the message If I preach Jesus I preach the message Without Jesus there is no gospel Without Jesus there is no church Somebody say Jesus is the message I'm going to preach 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 the message Se você não te derrubar com Jesus Muito obrigado Se você não derrubar com Jesus Se você não derrubar com Jesus Se você não derrubar com Jesus Amém. 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 o e o vai você está o o o o o o a gente não está aqui porque a gente não está aqui na congregação não está aqui sim sim a gente está aqui porque a gente tem que fazer a gente não está aqui se algo está acontecendo na esta igreja, a líderes da igreja de Jesus Revival Must affect leaders Leaders Must lead even in prayer They must lead in giving They must live in serving In the name of Jesus In the name of Jesus Leadership is not a talk It's a walk Can I say that again Leadership is not a talk It's a walk If you can't walk it Don't talk it In the name of Jesus Deliver it Yeshua Bani Kadibel Shabina Bouni Sheribia Bani Dologu Dologu Estude on their stairway Yes Of the Levites And cried out to the Lord They cried out In the name of Jesus We need a leadership That will also cry out Yes sir And to the Lord Yes sir Yes sir Yes sir Yes sir Yes sir É uma negociação entre as famílias. Maravilha é uma celebração com amigos, mas a margem é a vida para as casas. Maravilha é a vida para as casas. Maravilha é a vida para as casas. Maravilha é uma coisa para as casas. Maravilha é uma celebração. Mas maravilha é uma coisa para as casas. Porque quando é uma margem, você não está só celebrar, você não está se celebrar. And that is why That is why they fail in marriage It's not about the wedding day It's about the marriage life You don't need God just for a blessing You need God forever People are like, I didn't even tell him I am coming back We wantim Deixe-me dizer assim que você não consegue fazer a sua coisa aqui. Como ele pode viver a sua mulher? Você sabe que se sente te sorprendendo mais se sente te sorprendendo. Você está? Você sabe que a sua mulher? Forte. Aleluia e gelar, gelar, guai de uu. Oa é esse simico. Eu amo isso. A luta do mundo é gelo. E não me parece. Eu faço mesmo. Eu faço mesmo a gelar a gelar. Eu faço mesmo. Eu faço mesmo. Eu faço mesmo. Eu faço mesmo. Eu faço mesmo mesmo. Você é uma coisa que você não sabe, mas você não sabe muito. Você não sabe, mas seja flat-footed. O que é o Bisho? Sim, sim, sim Sim, sim O Bisho? Vamos lá. Nósfteimos. Nós vamos alcançar. Vamos é até a próxima reunião. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ir para a samba. Vamos lá. Sim, sim. 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 Sim, sim.